Música Professor Marcelo Viana, que eu chamo a mesa também. Então agora nós passaremos a palavra ao professor Marcelo Viana, mas antes que ele fale eu vou falar um pouquinho sobre o seu currículo. Ele tem graduação em matemática pela Universidade do Porto, em 1984, é doutorado em sistemas dinâmicos pelo INPA em 1990, atualmente é professor titular do INPA, bolsista um lado do CNPq, e presidente do conselho gestor do Profimante, mestrado profissional em matemática em rede nacional. Ele tem várias distinções e tal, ele trabalha em sistemas dinâmicos, teoria ergódica, teoria das bifurcações, e já orientou 33 doutores e 17 mestres. É editor de diversas revistas de circulação internacional e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Ele criou as Jornadas Nacional de Iniciação Científica e Matemática. Juntamente com o Hilário Alencar, idealizou e liderou o Profimante, o Estado Profissional em Matemática e Rede Nacional. Então, professor, por favor. Bom, eu quero começar por agradecer o convite, a professora Elisabeth, a presença de vocês aqui. Nós tivemos uma magnífica apresentação sobre vários aspectos em que a universidade pública é crucial para atacar de frente o problema da educação básica, que eu, por limitações intrínsecas, vou focar num aspecto desse calidoscópio que o reitor nos apresentou, vou focar no aspecto da formação do professor. Eu nunca participei pessoalmente na formação do professor, eu sou pesquisador do Instituto do MCTI, nós somos uma escola de pós-graduação, do meu envolvimento com a temática da educação básica, resulta, por um lado, do contato com a Olimpíada e, por outro lado, da minha participação na criação e na gestão do Profimante, o Ministério Profissional em Matemática. Eu vou fazer, apresentar alguns dados sobre o Profimante, contar um pouco como foi, como está sendo a experiência do Profimante. Como é que eu faço? Mas eu queria, talvez, começar a fazer alguns comentários gerais antes de passar a informação sobre o programa. Esse seminário é sobre o papel da Universidade Pública na formação de professores e já foi comentado aqui que esse papel está aquém, talvez, das obrigações sociais que a Universidade Pública tem e aquém, eu acredito, no seu potencial. Foi dito aqui que a maioria dos professores é formada em faculdades particulares. Até há pouco tempo, o setor público universitário formava 5% dos licenciados do país. 5%. Esse percentual aumentou bastante, cerca de 20%, graças à entrada no jogo da educação à distância, da Universidade Aberta do Brasil. Então, estamos, atualmente, formando cerca de 20% dos licenciados dentro do âmbito das universidades públicas. Também já foi dito que a formação nas universidades particulares tem problemas muito claros e nos quais é claro que o MEC, o Ministério da Educação, tem que ter um papel na avaliação, no acompanhamento, mas não podemos dar a impressão de que a licenciatura dentro das universidades públicas é isenta de problemas. Porque não é o caso. Em parte, uma parte dos problemas resulta de algo que o Eduardo também mencionou aqui, que é a tensão entre a licenciatura e o bacharelado dentro dos nossos departamentos de matemática. A licenciatura, muitas vezes, vista como uma formação de segunda categoria faça aquilo que realmente importa, que é o bacharelado. E esse aspecto se estende à pós-graduação, que é o ângulo que eu quero focar de maneira particular. A nossa pós-graduação brasileira, falando em termos gerais, é uma história de sucesso. São 40, 50 anos de construção de um sistema de pós-graduação que nós devemos olhar com orgulho, porque é realmente uma história de sucesso do país. Mas temos também que entender que o sucesso está parcialmente apoiado no fato de que a pós-graduação brasileira decidiu se autolimitar. Ela é uma pós-graduação para a academia, uma pós-graduação para a universidade. E parte das questões que foram já tocadas aqui resultam desse ponto de vista. É uma pós-graduação feita para produzir professores universitários e pesquisadores. com uma grande resistência, que está sendo quebrada muito lentamente, uma grande resistência, eu estou hesitando aqui para não usar a palavra preconceito, em relação a estender a pós-graduação, em particular o setor produtivo. Eu já ouvi de colegas meus, frases como o ensino mercenário, a partir do momento em que você utiliza o sistema de pós-graduação para formar profissionais, para melhorarem a posição, a produtividade e a economia do país. E quando você passa do setor produtivo para o setor educacional, essa resistência, esse preconceito se amplia. Porque junta a ideia de que o ensino, o ensino de ciências, o ensino de matemática não é problema nosso, uma componente social. A universidade pertence a um clube, a escola frequenta outro clube completamente diferente. E essa é uma experiência que na construção do próprio mestrado profissional em matemática, nós tivemos e continuamos tendo em vários âmbitos. A ideia de que a gente está se misturando com esse pessoal. Esse pessoal significando as pessoas que estão na sala de aula ensinando matemática para os meus filhos e para os filhos de todos nós. Então, o Prof. Matis foi, em boa medida, concebido também como uma resposta, como uma abordagem a essa questão. Falta no país, e eu falo isso com toda a consciência de que há contra-exemplos, qualquer afirmação há contra-exemplos, falta no país uma formação no nível de pós-graduação pensada para o professor da escola básica. Muito recentemente, falando com uma colega muito bem colocada, eu recomendei que fossem criados mais programas de pós-doutorado no país pensados no professor, que não sejam pensados para produzir matemáticos puros, nem para produzir educadores matemáticos puros. Sejam pensados no professor que está na sala de aula. E a resposta da colega foi que esse pessoal não tem condição de fazer doutorado. Isso é a nossa contribuição negativa para desvalorizar mais a profissão do professor da escola básica. Deus já mencionou aqui vários aspectos importantíssimos que conduziram à situação de que nós, pessoas que desempenham uma das provisões mais importantes em termos estratégicos para o país, que é o professor, é desvalorizado. E nós damos a nossa pequena contribuição ao adotar, ao perfilhar esse tipo de atitudes. É claro que isso começou a mudar há cinco, seis anos, quando os ministrados profissionais, dos quais vamos falar aqui nesse simpósio, foram criados. Esses mestrados estão contribuindo de maneira muito substantiva para estabelecer uma ponte entre a escola e a universidade. No meu instituto, nós temos agora a experiência enriquecedora de ter professores de escola básica que entrou pela porta da frente, tem aula nas nossas salas de aula e interagem até certo ponto com o instituto. Então, essas resistências vão sendo quebradas, mas elas ainda existem. E cabe aqui mencionar, por exemplo, o fato de que muitas das instituições que são associadas ao Profumat, o Profumat é uma rede, daqui a pouquinho vou falar, com mais de 70 instituições de ensino superior em todo o país. E o funcionamento, um país enorme como o Brasil, e o funcionamento é claro que é heterogêneo em termos do que acontece em cada uma dessas instituições. Mas existem várias onde o Profumat atualmente funciona no regime de voluntariado. Os colegas dão aula, porque os colegas acreditam num programa de ação social, de inclusão social, e dão aula de graça. De graça significa sem que a instituição conte a carga horária, a carga docente do programa. Isso não é a regra geral, é uma situação muito variada de uma instituição para outra, mas existem muitas instituições onde o programa funciona dessa forma. Então, isso também aponta, apesar da contribuição substantiva que já existe, eu não conheço nesse detalhe, evidentemente, o funcionamento dos outros profs, mas aponta a frazionalidade que essa iniciativa ainda tem, a qual se vem somar, evidentemente, essas fragilidades de fomento. Estamos passando por uma situação de crise que afeta os profs. Estamos, nesse momento, conversando com a CAPES. E eu estou começando a ficar otimista sobre a possibilidade de termos o edital da sexta turma, a turma 2016 do Prof.Mate, com o fomento reduzido, mas, vamos falar de números. O Prof.Mate atualmente custa R$ 300,00 por aluno por ano. R$ 300,00 por aluno por ano, mais a respectiva bolsa, que vai diretamente para o aluno. E programas com esse grau de efetividade, de eficácia, precisam ser consolidados, precisam ser solidificados, para que não sejam postos em causa na primeira crise que sofre pelo país. Bom, eu vou agora explicar um pouquinho mais o que é o Prof.Mate, o que é que tem sido a experiência do Prof.Mate. Tenho que dizer antes, mas tem sido uma experiência muito enriquecedora para mim, muito positiva, embora tenha vindo também com aspectos que eu não previ negativos, eu contava há pouco para os colegas, que eu já fui apresentado numa reunião de coordenadores de pós-graduação de Química como o cientista mais processado do Brasil. É uma honra que eu não mereço e a minha mãe também não merece, mas venho junto com as partes do processo e atuando em grande escala. Bom, isso, passando muito rapidamente, é um panorama do contraponto que, de certa forma, eu já resumi entre o que é a comunidade matemática do país, uma comunidade refinada, pequena, mas muito sofisticada, com grandes realizações, eu não inclui aí a medalha Fildes do Arthur Ávila, mas é o culminar das realizações da matemática brasileira em contrapartida à realidade da escola pública como a escola básica, que, como sabemos, é muito diferente e muito carente. O Profumato é um programa muito pé no chão. Ele parte de uma constatação. Em termos simples, você, de novo, reconhecendo que há exceções, a constatação é que o professor de matemática que está na sala de aula, o professor ou a professora, não sabe a matemática que está ensinando. Esse é o panorama simplificado, com excesso de simplificação, mas essa é a realidade e, por causa disso, também se sente muito inseguro sobre o modo de ensinar. Então, o Profumato tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo, levar o professor da escola de matemática a aprender aquilo que ele deve ensinar e não muito mais do que isso. Pé no chão, os seus alunos são professores que trabalham 40, 50, 70 horas por semana, têm dois, três empregos e, na sexta-feira, à tarde ou no sábado de manhã, vão sentar na sala de aula para tirar dúvida da matéria que se supõe que estudaram à distância durante a semana. Então, você tem que ser realista, objetivo. O que eles nos dizem no retorno que nos dão é que, ao mesmo tempo que estão aprendendo matemática, estão também aprendendo a ensinar matemática, que é um dos pontos que o Rodeu levantou muito corretamente. É um programa mestrado do Estrito Censo, de fato, é bem mais do que isso. Eu ouso dizer que, nessa altura, é um projeto educacional porque o Profumato vai muito além das aulas e do grau que é concedido. Essa é uma imagem da rede nacional, mapa Google, cada bolinha, cada balão vermelho é um polo de atendimento presencial com campos. De fato, já está um pouquinho desatualizado há seis balõezinhos que estão faltando aí que não deu tempo de atualizar esse mapa. Alguns números, um raio-x muito rápido sobre o Profumato, ele foi criado oficialmente no final de 2010 por ofício da diretoria de avaliação da CAPES, do CTC, e entre novembro de 2010 e fevereiro de 2011 nós organizamos o primeiro processo seletivo, o que conduziu ao ingresso da primeira turma, que a gente chama de turma 2011, com o início oficial das aulas no dia 2 de abril de 2011. Esse foi o ponto de partida. Na época, a rede era substancialmente menor, tínhamos 49 instituições, se não me engano, quando começamos, ou talvez até um pouco menos. A Unicamp, por exemplo, não entrou nessa primeira rodada, no tempo abre para processar a adesão aqui, mas entrou na segunda e tem se mantido então para cá como um bastião da participação do Profumato. Nesse momento, já projetando um pouquinho para frente, o Profumato congrega aqueles balancinhos ali que vocês viram, 71 instituições. são a grande maioria universidades federais, também diversas universidades estaduais, incluindo as três universidades estaduais paulistas, alguns institutos federais, o meu instituto, o IMPA, e a PUC do Rio. Nesse período, em cinco turmas que já foram admitidas, o Profumato admitiu mais 8.500 discentes, é uma média de 1.500 vagas por ano, um pouquinho mais, que a gente vem mantendo. nós temos uma regra rígida de que nós só liberamos o certificado do aluno que concluiu após a respectiva dissertação ter sido uploader, carregada no site, no nosso sistema. Na hora que a dissertação é carregada, o sistema é fechado, o histórico do aluno é fechado e a dissertação é postada na internet, de maneira bastante automática. E nós contamos. isso permite a qualquer um, a qualquer momento, acessando o site de Profumato, pode saber quantos graus já foram concedidos. E eu acessei hoje de manhã, aliás, ontem à noite, para saber qual a número atualizada é 1.925, dissertações que já foram concedidas pelo programa. Nesses cinco anos, três turmas concluíram, a turma 2014 vai concluir agora em março, nós tivemos uma taxa de evasão da ordem um pouco inferior a 10%. Essa era uma preocupação inicial nossa e de todo mundo, uma razão para o ceticismo, porque outras experiências, em particular no âmbito do Rio de Janeiro, ligadas à formação continuada, as professoras foram mal sucedidas pela evasão. no nosso caso, isso acabou não sendo um problema. Eu acredito que a bolsa da CAPES para os professores tenha um papel importante nisso, mas, certamente, não é o único fator, porque a gente faz inquéritos, pesquisas com os alunos, com os egressos, e a resposta é só uma combinação de que a progressão na carreira, o fato de ser mestre, é só uma progressão na carreira, ainda que em alguns estados isso seja praticamente, seja o efeito seja praticamente desprezível ou até zero. Tem estado aqui que dá um adicional de 3% pelo título de mestre, tem outros que dão zero e que é melhor. Mas, a gente nota nesse retorno dos nossos egressos algo muito mais significativo, que é o orgulho de ser mestre. os nossos egressos passam a assinar mestre solano de tal. Essa satisfação de ter passado por um processo de melhoria de capacitação profissional é certamente um fator importante nesse índice de sucesso. O último exame que a gente fez foi em 2015, com 1.575 vagas, 22 mil inscritos. Eu deixo vocês imaginarem a operação de guerra que é montar um exame que é realizado em 90 locais distintos do país, ao mesmo tempo com 20 e tantos mil, finalmente 16 mil participantes, tudo isso sem contar com a infraestrutura do MEC. Isso é a sociedade que organiza. Bom, não vou talvez detalhar isso aqui, são alguns aspectos técnicos do programa. Ele funciona, se vale a pena dizer, regime semipresencial, que é uma combinação de material que é disponibilizado na internet e está acessível 24 horas por dia com aulas semanais, são três horas de aula por disciplina por semana. No verão, nós matemáticos temos uma particularidade histórica que nós gostamos de trabalhar no verão durante as férias, então temos um período intensivo de um mês durante o qual nossos alunos fazem três horas de aula, têm três horas de aula por semana, perdão, por dia, três horas de aula por dia e desse modo nós conseguimos explorar ao máximo possível a disponibilidade dos alunos. As aulas de atendimento presencial são essencialmente para tirar dúvidas, digamos. Bom, um outro aspecto que é uma particularidade do Prof.MAD e que eu quero destacar é o exame de qualificação, um exame que a gente aplica no início do segundo ano e que também é realizado de maneira simultânea ainda no país e que serve de garantia de qualidade do programa através dessa rede imensa de mais de 70 instituições. eu disse eu disse há pouco e agora eu vou creio que o meu tempo está começando a terminar eu disse há pouco que o Prof.MAD é mais do que um curso é um projeto educacional e quero dar alguns aspectos dessa dimensão do programa indo além das aulas propriamente ditas e do grau. Um desses aspectos é a publicação a criação e publicação de textos. Quando nós começamos o programa fizemos um diagnóstico de que os livros de texto que nós precisávamos para disciplinas do Prof.MAD não existiam então decidimos criá-los. Isso foi feito por meio de chamada pública. A sociedade ofereceu pagar os direitos autorais antecipadamente provavelmente vai ter prejuízo nesse processo e com isso encorajou autores a produzirem livros. Nesse momento nós já temos 15 livros de texto que praticamente cobram todas as disciplinas obrigatórias do programa. Essa é a coleção Prof.MAD da sociedade. Há uma biblioteca digital com todo tipo de material desde ideias para começar dissertações que é o banco indutor de trabalhos até vídeos dos vídeos das aulas tudo está disponível na biblioteca digital e eu acredito que esteja disponível completamente livre ou aberto. Eu digo acredito porque há dificuldades técnicas em um vídeo que não funciona ou que o áudio não funciona na máquina da pessoa mas a intenção é estar completamente aberto e disponível na internet. O Prof.MAD serviu de inspiração e até em certa medida de modelo para outros programas com objetivos similares em outras áreas. Esses são os que estão mencionados no site da CAPES mas há outros que estão sendo aprovados em particular o mestrado em o Prof. da Química que não aparece ainda no site. Um aspecto que para mim é particularmente importante nesse projeto do Prof.MAD é que a partir do momento que você traz os professores da escola básica para dentro da universidade pública para dentro da sala de aula dos institutos de pesquisa e dos institutos federais você está criando uma ponte que não pode ser perdida. Então a manutenção do contato com os nossos regressos é uma preocupação maior do Prof.MAD manutenção do contato profissional e isso nós estamos tentando fazer com recursos disponíveis que são praticamente nenhuns mas usando muita criatividade. O primeiro braço dessa ação foi o lançamento de um ciclo de eventos que nós denominamos simpósios da formação do professor que funcionam assim a cada dois anos a gente faz um simpósio grande nacional participação de professores de todo o país e também num ciclo de dois anos fazemos eventos menores em cada uma das cinco grandes regiões do país. Então nós tivemos lá um primeiro e segundo simpósios nacionais e um primeiro ciclo de simpósios na região sul norte nordeste sudeste e centro-oeste eu creio que o centro-oeste até nem aconteceu não foi ainda realizado mas vai acontecer em Catalão no estado de Goiás e dois simpósios nacionais estão sendo realizados em Brasília que o primeiro teve a participação de mais de mil professores de todo o país o segundo acabou de ser realizado em agosto em pleno furacão da crise com apoio muito limitado alcançou não foi possível apoiar ninguém para participar nenhum dos professores participantes assim mesmo ultrapassou 500 professores participando que se autofinanciaram seja do próprio bolso seja da respectiva secretaria de educação ou outras fontes criamos um periódico acadêmico que não existe no país para publicação de artigos acadêmicos na área de formação do professor de prática de sala de aula que se chama professor de matemática online de novo com o recurso disponível a gente tenta economizar custos é uma publicação online eletrônica mas que tem todo o processo de avaliação pelos pares enfim com ênfase na palavra prática da sala de aula não é sobre teoremas nem sobre teorias de educação é sobre a prática em sala de aula talvez outro aspecto para mim crucial talvez o aspecto crucial nós induzimos a fundação a criação que está em trâmite da associação nacional dos professores de matemática na educação básica a NP-MAT que no momento está abrigada dentro da sociedade brasileira de matemática mas a ideia é que ela se independentize num prazo não muito longo a NP-MAT tem o seu site tem as suas atividades de divulgação da matemática do ensino e em particular é parceira na organização desses eventos dos simpólios que eu mencionei resumindo o que o formato dos profs em particular do profs o que valoriza esse formato é a possibilidade que você tem de utilizar aquilo que o Brasil tem de melhor Unicamp USP UFRJ INPA Colégio Pedro II Instituto Federal de São Paulo Universidade Estadual do deixa eu não falar bobagem do Maranhão do Piauí o que o país tem de melhor nas capitais e no interior para de maneira unificada levar o que é possível oferecer de melhor para a formação do professor na escola básica em todo o território nacional nacional a escala em que nós atuamos que é de 1500 vagas por ano eu recebo regularmente críticas de vermos ter 15 mil vagas ou 150 mil vagas é a escala em que é viável atuar o máximo que as instituições não limitamos o número de vagas que cada instituição oferece aquelas que pode é o máximo que a gente consegue atuar faça a dimensão do problema e finalmente para mim talvez o aspecto mais importante de todo esse esforço é o diálogo escola-universidade que nós possibilitamos que o programa de começo potencializa e que eu espero que num prazo não muito longo faça com que a gente passe a frequentar os mesmos clubes e de fato já temos um pouco essa satisfação de ver professor de escola básica fazendo solicitações da CAPES ao PAEP da educação básica se movimentando buscando patrocínio privado que foi muito importante para a realização do segundo simpósio integrando a educação básica no sistema acadêmico brasileiro e acabando com esse divórcio entre a educação superior e esse pessoal e os outros níveis obrigado e aí e aí e aí